Hoje nós vamos falar sobre fabricação digital e modelagem computacional do Grasshopper. É a nossa segunda aula de Grasshopper para iniciantes. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafa Baia, sou designer de produtos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um recurso muito útil do Grasshopper, que é o Contour. E a gente vai usar ele para fazer também uma fabricação digital, uma impressão 3D. A gente não vai imprimir, mas eu vou te mostrar o processo que a gente faria. Então, sem mais de longas, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. E bora lá para a tela. Bom, então vamos lá gente. Para quem não entende nada de Grasshopper, vai na primeira aula para você ter uma ideia de como é que funciona a lógica do Grasshopper e depois volta para cá. Eu vou deixar o link aqui desse vídeo ou no card aqui em cima ou aqui embaixo na descrição, mas você deve deixar nos relacionados também. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é ter uma forma. Você poderia tanto construir essa forma aqui diretamente no Rhino, tá? Bota sempre a opção Shades aqui. Se você botar Rayframe vai ficar parecendo que são só linhas. Então bota a opção Shades aqui. Você poderia construir a geometria aqui e fazer os seus contornos com ela. Vamos dar uma olhada como a gente pode fazer isso. Bom, não vou entrar no médico o que é um B-Wrap, o que é um Mesh, mas assim, eu quero dizer para vocês que existem tipos diferentes de geometria dentro do Grasshopper. E quando você não sabe muito bem como é que você referencia essas geometrias para o Grasshopper, você pode utilizar o Geometry. Então clica duas vezes aqui, escreve Geometry e aqui você vai conseguir importar basicamente qualquer tipo de geometria. Então é só a gente clicar com o botão direito, Set Mono Geometry e clicar aqui. Você vê que ele ficou verde. A gente pode agora esconder esse objeto, só clicar com o botão do meio do mouse ou aqui em cima nessa lâmpadazinha meio apagada, a gente pode esconder ele aqui. Se a gente movimentar ele aqui, vocês vão ver que a nossa referência está nele ainda. Então a gente pode, se você quiser internalizar, não quero mais ter nenhum objeto aqui dentro, quero apagar, vai dar ruim aqui, ele vai desaparecer daqui também. Se você quiser, por exemplo, que essa geometria fique aqui no componente, que ele internalize essa geometria, aí você pode simplesmente clicar com o botão direito, Internalize Data. Que aí ele vai, basicamente, salvar aquela informação dentro desse componente aqui, dentro desse container, que a gente chama esses ícones pretos. Todos esses ícones pretos aqui, em parâmetros, sei lá, são ícones de containers. Eles apenas contêm alguma informação, eles não fazem nada mais que isso, tá? Salvo algumas exceções, mas que a gente não precisa entrar nesse merito agora. Então a gente pode internalizar essa geometria aqui. Mas vamos deixar, por enquanto, só ela escondida aqui. Se a gente quiser fazer alguma alteração, a gente pode fazer depois. Bom, o segundo comando que eu posso utilizar aqui, para fazer um cubo, assim como esse aqui, seria o retângulo, tá? Como a gente viu na última aula. Então a gente está com o retângulo aqui, já aparece aqui, isso aqui quadriculado é o plano. A gente pode colocar um slider, né, com um valor. Então é só clicar duas vezes e botar, por exemplo, 200. Aí ele já vai fazer um slider para você aqui. Se você quiser editar esse slider, clica duas vezes em cima dele. Você vai ter os valores mínimos e máximos. Os mínimos podem ser negativos também, tá? Arrasta para cá, copia e cola, arrasta para cá. Pronto, agora você consegue controlar o tamanho do seu retângulo parametricamente. Deixa eu só mudar a cor aqui do fundo para vocês conseguirem enxergar com mais facilidade. Ué. Vou mudar o fundo aqui para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Bom, então nós temos o nosso retângulo. Como eu ensinei para vocês, a gente pode extrudar esse retângulo, tá? Então a gente poderia, por exemplo, utilizar um extrude. E utilizar isso de base. A direção. A gente tem que indicar um vetor, que pode ser o vetor x, o vetor y. No caso aqui a gente vai utilizar o vetor z. Então seria uma unidade z, um ente z, tá? E a gente bota um fator aqui. Então a gente pode escrever um outro slider aqui. A gente liga o slider na direção. Liga ele aqui e pronto. Agora a gente tem um objeto aqui paramétrico, que a gente consegue ajustar essas medidas. E ele vai, enfim, ajustando para a gente aqui. Então a gente tem essas duas formas de a gente entrar com uma geometria dentro do Brasop. A gente pode referenciar ela ou a gente pode criar essa geometria lá dentro. E cada uma dessas duas formas vão ter suas respectivas vantagens. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o comando, o componente chamado contour. Então clicou duas vezes, contour. Contour. Pronto. Você tem alguns modelos de contour, a gente vai usar esse mais simples aqui. Contour, create a set of B-wrap or mesh contours. Ou seja, ele vai criar contornos através de meshes, que são malhas poligonais, aquelas triangulais, né? Ou B-wraps, que são esses arquivos CAD, que a gente chama, arquivo STEP, ou arquivo NURBS, que ele tem, em vez de ser uma coleção de vários triângulos, um encostado no outro, ele vai ser uma equação matemática para representar o volume daquele objeto. Então aqui, por exemplo, eu posso linkar aqui o shape, que ele pede a primeira coisa que ele pede o shape. Qual é o... o que você está querendo fazer o contorno? Ah, eu vou selecionar esse aqui. Aí ele pede um ponto, e a gente pode colocar o ponto 000, que já está aqui, tá? Já está marcado aqui, o ponto 000. Seria basicamente de onde ele vai começar a fazer esses contornos. Então a gente pode botar o Word XY para a gente ver, que seria o plano origem do mundo, o Word XY. A direção, a gente pode botar o Unity Z, já está aqui em cima, vamos só copiar. E vou tirar isso aqui. E agora a distância, ou seja, qual vai ser cada contorno, qual a distância de cada contorno. Eu vou botar 20 aqui e a gente vai vendo. Então quando eu colocar aqui, ele já começa a criar para a gente esses contornos. Eu posso ir aumentando. E como a gente referenciou, só de ligar aqui, está estranho, a gente referenciou esse cubo aqui, e a gente está fazendo essa operação aqui. Então agora, olha, eu consigo criar vários contornos em diferentes objetos. Então como eu estou usando essa geometria aqui inicial, eu poderia também usar essa aqui de cima. E aí, mesma coisa no objeto maior. Qual é o benefício de você utilizar uma geometria referenciada? Bom, você pode abrir ela aqui, mostrar a visualização dela, e você pode editar ela. Você pode, por exemplo, aumentar o tamanho dela. Você pode, sei lá, deletar uma face. Enfim, você pode fazer o que você quiser com aquela geometria. E, obviamente, o programa, vou botar aqui, ele vai atualizando, mesmo que você mude aqui os seus parâmetros iniciais, os seus geometrias referenciados. Show de bola. Então a gente tem aqui o nosso cubo, vou apagar esse referenciado, que não vai ter muita utilidade para a gente, só queria mostrar para vocês essa funcionalidade. A gente tem aqui agora os nossos contornos, eu vou diminuir um pouquinho aqui a quantidade de contornos. Vou determinar um tamanho aqui, vamos botar que isso aqui é um cubo de 40 por 40. Vai ser como se fosse um cubinho para teste nosso. Então, 40 por 40, aquele cubinho de impressão 3D clássico. Vou botar aqui uma altura de camada, essa distância, como a gente está falando aqui, de uma distância de um contorno para o outro, ela também acaba sendo a altura de camada. Então a gente pode botar aqui, por exemplo, 0.2 de altura de camada e jogar aqui. Vocês vão ver que vai ficar bonitinho aqui as camadinhas, tipo impressão 3D. A gente pode aumentar agora só para facilitar o processamento, depois a gente bota nas medidas que você quiser. Então vou botar aqui 5, só para a gente facilitar o processamento aqui. Bom, e agora que vem a parte divertida do negócio, porque a gente vai criar o nosso G-Code diretamente no Grasshopper. E aí vocês vão ver quão poderoso ele é. Antes da gente gerar o G-Code no nosso Grasshopper, a gente vai precisar primeiro entender o que é o G-Code. Já expliquei isso aqui em outros vídeos, mas vamos fazer uma introdução aqui rápida. Estou com um arquivo muito similar aqui ao que a gente vai imprimir, e exportei o G-Code dele para o computador e abri num programa de texto qualquer, tipo WordPad e tal. O que você vai ver vai ser basicamente isso aqui. São uma série de comandos, divididos em linhas, e cada um desses comandos aqui significa alguma coisa. Então, por exemplo, o G1 é o comando de movimentação, o G92 é o comando de resitar, o G90 é o comando para você falar um tipo de movimentação. Então, M geralmente se refere a temperatura ou vento linha. Então, cada um desses comandos aqui, vocês vão ver que eles representam alguma coisa. E para você saber o que cada um deles representa, vale muito a pena vocês irem nesse site aqui, repgcode, é só escrever isso aí, que ele tem a lista de cada um desses comandos. Então, G0, o que ele faz, G1, o que ele faz, tudo mais. Comandos que a gente vai mais utilizar, G1 e G0, porque são comandos de movimentação e nesses comandos a gente também pode colocar outros comandos. Por exemplo, a extrusão, que basicamente é um comando de movimentação, mas você consegue determinar ela aqui individualmente. Então, só para facilitar nosso entendimento, o que a gente está fazendo aqui? G1, movimentação, X93, ou seja, vai para essa coordenada aqui, ao mesmo tempo, Y88 e extruda 4mm de filamento. Então, é basicamente uma ordem, da onde você está, você vai para tal ponto e estudando tanto de filamento. E é isso aqui que vocês vão ver acontecendo por basicamente todo o código da sua impressão. Tem outras coisas, óbvio, mudança de temperatura, mudança de ventoinha, mas o básico mesmo são essas três coordenadas XYZ, ou apenas Z, quando você está mudando de camada. E se você estiver trabalhando não planar, que é o legal, é por isso que a gente gosta do Grasshopper, para fazer isso, que você consegue dar as três dimensões ao mesmo tempo. E nos fatiadores, geralmente, você só consegue fazer duas, só consegue trabalhar em XY. você pode, então, comandar a sua impressora através desses códigos aqui. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer para poder fazer esse tipo de código diretamente sobre o Grasshopper. Vocês vão ver que não é nada complicado. Bom, então a gente tem aqui os nossos contornos. Se vocês passarem o mouse em cima aqui, vocês vão ver que a gente tem oito valores definidos, e temos oito layers. Então, a gente pode puxar aqui, um painel, esse aqui é um painel que fica aqui em cima. Você pode escrever também painel também ali. Se a gente arrastar para cá, a gente tem uma polyline. Uma polyline são basicamente várias curvas juntas. A gente pode explodir essas curvas que a gente chama para ter acesso a esses pontos aqui. Então, aqui ela agora está junta, mas se a gente utilizar o explode, basicamente é desmembrar, a gente pode vir aqui, e agora a gente vai ter acesso a todos esses pontos aqui. E o que o G-Code pede para a gente? Não são coordenadas? Então, se a gente tem os pontos, a gente tem coordenadas. É só a gente agora desconstruir esses pontos para pegar essa informação bruta. Então, a gente vem aqui, desconstruct, só desconstruct, aí você vai pedir o ponto, você vai colocar esses vértices aqui, e agora, se a gente vier aqui, a gente tem um valor para cada um deles. Então, eu vou copiar esse painel aqui só para a gente ver o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui o valor 0, 40, 40, 0, 0, 0, 40, 40. Então, cada um desses valores aqui representa um ponto que a gente quer. Bom, a gente tem alguns problemas que a gente tem que resolver geralmente aqui, que eu não vou entrar tanto no mérito agora, porque é uma coisa mais complicada. Inclusive, posso até indicar um vídeo muito bom para vocês, que é o vídeo do Leo sobre as árvores, sobre as estruturas de informação aqui no Grasshopper, que a gente chama de Data Tree, para você entender como é que as informações são organizadas. Mas, a princípio, aqui, a gente não precisa fazer isso. A gente pode dar um flatten aqui, mas a gente só tem que ter certeza qual é a primeira curva e qual é a última. Então, a gente pode utilizar aqui um List Item. O List Item vai fazer exatamente o que parece que ele faz, listar um item. Por quê? Se a gente tem oito itens aqui, então, começando em 0, 0, 1, 2, 3, 7, no total 8, a gente tem oito índices. Então, a gente tem o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3. Se eu quisesse, por exemplo, pegar aqui essa curva que está no índice 4, eu selecionaria aqui, arrastaria a minha lista para cá e colocaria aqui o escrito 4. Então, aqui, estou aqui no índice 4. Consegui selecionar só essa curva aqui e eu posso ir modificando o meu índice aqui para poder pegar exatamente o que eu quero. Por que eu estou fazendo isso? Primeiro, só para ter certeza que a primeira curva é a lá de baixo e não a de cima. porque isso enviabilizaria obviamente a impressão. Então, a gente tem que ter certeza que a nossa lista está no formato certo e no caso aqui, está. Ok? Bom, então a gente pode seguir com essa parte e aí vocês vão ver aqui uma outra coisa super interessante. A gente tem aqui os nossos vértices, cada um referente à sua curva e a gente tem os componentes aqui, no caso, o componente de x, componente de y, componente de z, que são basicamente as coordenadas dele. E a gente pode pegar essas coordenadas que a gente tem o número delas agora e concatenar elas para virarem o código que a gente precisa. E é isso que a gente vai fazer agora. E aí um detalhe interessante, gente, se vocês copiarem um painel e jogarem aqui nesses vértices, vocês vão ver que eles têm aqui exatamente as três coordenadas x, y, z aqui definidas. E elas estão aqui divididas por camada. Basicamente, a gente tem quatro pontos em cada um dessas linhas e tem a origem aqui. Então, eu acho que até, inclusive, a gente está com um ponto duplicado que a gente pode retirar. E a gente faz isso, por exemplo, fazendo um shift list. Porque a gente tem um, dois, três, quatro pontos, só que a gente está com cinco aqui por player, por camada. Então, vamos tirar um. Vamos selecionar aqui o shift list, que é basicamente você andar com a sua lista de um lado para o outro. E aí, vamos jogar aqui. E aí vocês vão ver que quando eu fizer isso, ele na verdade não vai tirar um ponto, ele só andou com ela. Eu posso mostrar para vocês aqui. Ele só vai andar com essa lista, tá? Ele só está, ó, mexendo nela. Para eu tirar um, eu preciso botar esse booleano aqui, o wrap, eu preciso botar set boolean false. Aí, quando eu selecionar um, ele vai retirar o primeiro ponto ali, ó. Tá? Ou a gente pode botar também negativo, ó, max. No mínimo, a gente vem aqui, ó, clica duas vezes, menos um. Que aí a gente consegue tirar o ponto lá de trás. Pronto. A gente está certinho aqui agora. Quatro coordenadas para cada uma das camadas. Agora, a gente vai começar, então, a fazer o nosso concatenante. Só que a gente tem que jogar aqui esse shift list para cá, ó, o ponto. Tá? Não necessariamente isso aqui vai acontecer sempre, tá, gente? Aconteceu dessa vez, mas não é sempre que acontece, não, tá? Bom, então, aqui a gente vai ter, ó, as coordenadas de x, y e z separadas. tá? E a gente vai utilizar o concatenante para juntar elas. Bom, concatenante, como é que funciona, gente? Vamos lá escrever concatenante. Ele vai juntar um fragmento de texto com outro fragmento de texto. Então, por exemplo, eu poderia escrever aqui, ó, e no outro, grasshopper. se eu juntar esses dois textos aqui, ó, aqui está empty, tá? Ele junta os textos. Só que ele só fez certinho aqui com o espaço porque eu botei um espaço aqui na frente. Senão, ele ficaria junto. Então, se atentem a isso. Se a gente for lá no nosso primeiro arquivo, no arquivo que a gente gerou lá, é, que eu acho que eu já modifiquei, vocês vão ver que a gente tem vários comandinhos, não é esse aqui, esse aqui já está modificado. Vou exportar de novo aqui. Vocês vão ver que a gente tem vários comandos que se repetem ali, tá? Que são o G1 e tal, tudo mais. E a gente precisa definir esses comandos e também o comando de velocidade, tá? Que a gente pode definir ou no começo ou no final. Então, o primeiro comando é G1, tá? Que a gente tem que botar em espaço. A gente pode até copiar aqui para ficar mais fácil para fazer a nossa concatenação. Vou criar um painel aqui, que é onde a gente coloca o texto, G1 espaço. Coloquei aqui, G1 espaço. Agora eu vou espetar nossas coordenadas de X. Pum. Todos aqui, bonitinho por camada. Que beleza. A gente pode dar até um simplify aqui, talvez, para ficar mais bonitinho. para ele ficar com uma árvore só de dados. Está vendo aqui? Está com quatro. A gente bota um simplify que ele vai reduzir ao máximo. Então, a gente só tem aqui as camadas que a gente quer demonstradas. Bom, então a gente tem aqui o G1. Agora a gente vai precisar do X. Já temos aqui. Vamos dar mais um espacinho. A gente, na verdade, precisa, antes do X, a gente precisa jogar esse para baixo. E o X vai entrar aqui. porque a gente precisa colocar o X na frente da coordenada. Está vendo? O X e a coordenada. Então, é isso que a gente faz aqui. Vamos botar X. Só tem que dar um espaço na frente. E a coordenada aqui. A mesma coisa com o restante. Então, vou fazer aqui rápido para a gente não ficar muito tempo aqui fazendo isso. É bom também vocês colocarem os nomes dos componentes aqui. Para não se perder, X coordenada. Y. Y coordenada. Z. Z coordenada. E agora a gente pode botar aqui também, por exemplo, a extrusora. O E. E o comprimento. A gente vai dar uma olhada nessa parte de extrusora bem rapidinho para a gente não ficar muito tempo aqui e esse vídeo se tornar muito complexo. Então, beleza. Coloquei o X aqui. Vou colocar agora o Y. E vou juntando. Y. Aí o Y vai entrar ali. Entrou aqui do lado. Aí eu jogo lá o Y coordenada. Mesma coisa com o Z. Mudo o nome aqui. E o Y. E o Z coordenada. Pronto. A gente já tem basicamente a fundação do nosso G-Code aqui. Eu acho que está com algum pulo a mais aqui. Show. Certinho. Que nem está lá. A gente precisaria também fazer uma outra coisa que seria colocar o nosso Start G-Code aqui. A gente pode copiar esse aqui todo da impressora. Então, a gente pode utilizar um Merge para poder juntar essas coisas. Mas vamos primeiro ver como é que a gente vai fazer para fazer a extrusão. De fato. Agora vamos ver a extrusão. Bom, para fazer a extrusão geralmente se calcula o tamanho do bico. Então, a gente pode botar aqui um slider de 0 até 1.00 que vai ser geralmente 0.4 0.6 ou geralmente 0.6 Então, eu boto 0.6 aqui. Eu vou botar a minha altura de camada também. Então, 0.3 E vou botar a gente pode clicar com o botão direitinho aqui e botar Layer Desculpa Nozzle Layer E a gente pode colocar também o tamanho do filamento que isso é importante para a gente ter esse flow Filamento E isso aqui geralmente é 1.75 Então, a gente bota aqui 1.75 Não existe muitas fórmulas que eu conheça para calcular isso aqui. Geralmente o pessoal faz alguma coisa desse tipo aqui. Multiplica um pelo outro e divide pelo tamanho do filamento Você vai ter um valor 0.1 0.3 Alguma coisa assim Teste Gente Isso aqui é teste No meu algoritmo eu fiz com uma outra fórmula de um livro mas que é um pouco mais complexa Estão dando bons resultados mas assim é teste Não consegui achar referências para isso Mas geralmente é o que faz Bom Show de bola Então a gente tem isso aqui O nosso Flow Rate que a gente pode chamar aqui o nosso número de multiplicação para o Flow E a gente vai precisar de um outro valor que é basicamente a distância de um ponto desse aqui para o outro E a gente vai utilizar algumas coisas que vocês já viram Por exemplo o Shift Lish Então eu tenho os pontos aqui Então eu posso utilizar ou o Length ou a distância de um ponto para o outro Nesse caso aqui vamos utilizar o ponto mesmo mas você poderia também por exemplo medir cada um desses segmentos aqui Então se vocês vierem aqui copiar isso aqui no Explode que a gente fez a gente vai ter cada uma dessas curvas aqui a gente poderia simplesmente utilizar o Length e ele daria para a gente um valor de comprimento de cada uma dessas curvas que não está dando porque eu não sei deixa eu dar um Flap aqui vamos ver com a gente os segmentos Davi para aí nesse e até eu descobrir o que é que está acontecendo aqui Recursive Explode o que é isso bom agora que a gente já tem mais ou menos a fórmula aqui do Flow a gente precisa descobrir qual é o comprimento desse daqui até aqui para a gente conseguir determinar quanto que a gente tem que estudar de flamento e para isso a gente pode utilizar aqui nesse componente que foi explodido que foi desmembrado a gente pode utilizar o Length que ele vai medir a distância de um determinado segmento vou jogar aqui e aí aqui vocês vão ver que a gente vai ter vários valores aqui na verdade só 40 porque a gente está utilizando um objeto de 40 para 40 mas se a gente viesse aqui por exemplo nos tamanhos desse objeto que a gente fez lá no começo você vai ver que vai variar se eu começar a aumentar aqui ele vai mudar ali embaixo aqui para vocês verem então ele está mudando a medida de acordo com o que a gente está fazendo beleza então eu vou pegar esses valores aqui de 40 e eu vou mandar ele multiplicar então eu pego esses valores faço uma outra multiplication aqui esses valores estão aqui você pode puxar até do painel não tem problema por esses valores que a gente achou aqui de 0.1 e aí a gente vai ter os nossos valores de extrusão 4.11 alguma coisa assim pessoal não é matemática exata isso aqui é teste vocês podem simplesmente botar mais um multiplicador aqui na frente vem com ele para cá para você tirar esse valor aqui que sai desculpa você vai pegar esse valor aqui você pode fazer o seguinte multiplicar ele por algum número de 0 1, 2, 3 até 2 até 2.00 então por exemplo você poderia fazer esse número crescer e diminuir com o multiplicador como se fosse um multiplicador mesmo de flow você vai aumentando ele aqui de acordo com isso então vale esse teste bom então a gente já tem basicamente todas as coordenadas a gente só precisa colocar agora aqui a velocidade e a quantidade de extrusão então eu vou vir aqui e vou colocar aqui a extrusão aqui vou arrastar para cá aí ele já botou para o final e aqui eu vou botar um outro textinho aqui que vai ser o espaço E pronto está bonitinho bem parecido com o que a gente viu lá X Y e no caso a gente bota o Z também não necessariamente precisa botar se você não fazer uma impressão não planar você só precisa subir a cada camada mas eu acho mais fácil sempre colocar o Z também porque você vai ficar mais tranquilo e a quantidade de extrusão que você está utilizando sempre compare esses dois do que vem do fatiador que vem para você para finalizar gente a gente precisa determinar a velocidade que a gente vai imprimir e essa velocidade aqui vocês vão ver que ela é determinada aqui F 9000 F 3000 o que é isso? é o feed rate que a gente chama ou a quantidade de alimentação que você está dando por que esses valores estão altos quando a gente está acostumado a utilizar 60 mil por segundo que basicamente é a mesma coisa só que em vez de ser milímetros por segundo é milímetros por minuto então por isso é vezes 60 então se a gente quisesse por exemplo imprimir isso aqui a 30 milímetros por segundo eu multiplicaria por 60 então eu virei aqui boto 60 aqui e aí você vai ter acho que 1800 então a gente vai ter aqui 1800 de feed rate F que a gente vai fazer a mesmíssima coisa que a gente fez até então a gente vai colocar no final aqui o F que a gente quer para aquela velocidade tá? então eu vou abrir mais um aqui vou botar aqui o F e aqui o F também e e liga aqui pronto aqui o F pronto agora a gente tem controle da velocidade tá? a gente tem controle da extrusão e a gente tem controle das nossas coordenadas qual o benefício disso? primeiro você vai poder fazer qualquer tipo de geometria que você quiser vou te mostrar agora o que a gente está o que é pesquisa de mestrado que é exatamente sobre esse tema esse tema aqui e eu estou fazendo uma impressão de uma hélice que basicamente ela é não planar tá? então aqui ó eu estou gerando esse caminho todo aqui utilizando a mesma técnica obviamente de uma forma um pouco mais complexa com mais recursos mas o mesmo princípio que eu acabei de mostrar para vocês é a gente ter as curvas e quebrar essas curvas em coordenadas e a professora chegar a essas coordenadas tá? aqui tem mais coisas em breve eu vou liberar esse algoritmo para vocês também utilizarem mas só para vocês entenderem quais são as possibilidades quando a gente trabalha aqui com o ResHopper e a fabricação digital você tem muito mais controles tá? e você pode fazer objetos fantásticos vou mostrar para vocês outro exemplo aqui bem legal ó esse aqui por exemplo é uma bolsa que eu estou fazendo tá? para a impressão 3D ela vai ficar bem pesada aqui se eu deixar ela do tamanho original aqui com a camada mas aqui você vê que tem vários caminhos não planares e aí a gente pode fazer o nosso preview aqui e a gente pode deixar bem bem interessante sabe? o processo até mesmo de visualização como é que a gente vai imprimir essa geometria tal então realmente ele abre muitas possibilidades para você imprimir basicamente o que você quiser da forma que você quiser então essa é a diferença e aí gostou do ResHopper? o que você está achando? a gente vai tentar trazer mais conteúdos como esse aqui de ResHopper para vocês deixa aqui embaixo o que você achou de tudo isso não esqueça também de deixar seu like se inscreve no canal e ativar as notificações te vejo na próxima que a força R3D fique com vocês tchau tchau tchau